Música Salve, salve galera, eu sou Rodrigo Cotona Estamos aqui na São Paulo, paraquidismo E hoje, dia 23 de dezembro A doidora da Manoela chegou aqui na escola Pediu para ser lançada do avião Vamos ver se ela está pronta para essa aventura Que a gente vai ter meio pedido e vamos lançar Olha ela ali E aí Manoela, tudo bom? Bom dia, prazer Sou Rodrigo Cotona, responsável pelas imagens do seu salto, beleza? Deixa eu ficar desse lado aqui só por causa da luz Vira aqui para mim E aí, tudo bom? Não é de ver essa ideia louca de querer se jogar do avião, mulher Antes de encerrar 2018 Olha só, que irado E aí, está preparada? Preparada Vai com esse doidão aqui mesmo? Tá, para a câmera Meu marido ali já está lá Bora lá então Manoela Bom saldo para nós E aí Manoela, bora lá E aí Manoela, tudo bem? Vamos conversar nesse passeio O pessoal está curtindo Já estamos voando acima das nuvens Daqui a pouco a gente vai estar lá fora sentindo o gostinho delas Bora lá? Bom saldo para nós então Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau O que é isso? 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 O que é isso?